Mano, eu não, eu achei que não ia, eu achei que não ia, Adriano, eita, uuuh, Adri, deu bom? E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK47 StatTrek Néboa Frontal, ela vale 130 reais. Pra participar do sorteio dessa AK é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar a hashtag se ferrou e o seu trade link do lado. Daqui uma semana sai o resultado dessa AK. Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo, e manos, hoje eu estou aqui novamente pra abrirmos muuuitas caixinhas aqui no CSGO. E manos, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa aquele likezão aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Manos, estou com 700 dólares e 702 bônus points aqui no CSGO.net e vamos abrir muitas caixolas. Já vamos começar aqui, vai, uma caixinha de faca, vai, como quem não quer nada, opa, headset alto, padrão né, padrão, vamos que vamos. Deixa aí nos comentários, primeira coisa, comenta, o CSGO.net pra você também é muito alto o volume da caixa? Hum, a primeira caixa deu ruim. Ah, e se você quiser abrir algumas caixas aí pra ganhar algumas skinzinhas legais e tal, é só você entrar no CSGO.net, o link tá na descrição, clica nesse botãozinho verde da esquerda e utiliza meu novo cupom promocional SAULO75, ele vai te dar 25% de bônus no depósito. Ou seja, depositou 10 dólares ganhando 250, depositou 1000 dólares ganhando 250, é proporcional ao valor que você depositar 25% de bônus. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar via boleto bancário, você clica em via G2AP, seleciona o boleto ou banco online da sua escolha e utiliza o cupom SAULO75 pra ganhar os 25% de bônus. Depois é só colocar o valor e adicionar fundos à conta. Lembrando que utilizando os meus cupons no CSGO.net você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de abril é uma carambite sabedoria no valor de R$2.600. Pra participar é só utilizar meus cupons no CSGO.net. Quanto mais cupom você usar, maior é só a chance de ganhar. Mas eu não posso usar os seus outros cupons. Eu saldo 74, saldo 73, saldo 72, saldo 71, saldo 70 e assim por diante. Depois que você utilizar o meu cupom, você bate uma frente de tela cheia mostrando o seu nome, o ID e que o código promocional já foi usado, porque a frase vai mudar, vai aparecer o código promocional já foi usado e manda no formulário que tá aí na descrição. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Vamos lá, vamos abrir aqui algumas caixinhas do Fallen, mano. Que eu gosto muito da caixa do Fallen. E tem Carambit Lottie, tem Luva, tem Crimson Web. Vamos lá, gastei 5, quantos? Uns quase 500 bonus points, vai. Ah, não veio faca, não veio Fire Serpent, não veio nada. Uma P90 de 130 dólares. Hum, tá bom, né? O que vai? Mais duas caixinhas do Fallen. P90 as imóveis de 130 dólares. Deve ser factor new stat track essa desgrama. Tem uma USP que eu conforme e uma AWP Neonor. Mais 100 dólares, tá. Então estamos aqui com 60 bonus points ainda. Vou abrir uma New Knife. Aí, abrindo essa New Knife, eu tenho dinheiro para abrir uma do Code Zero. Uma com bonus points do Code Zero. Boa! Estileto Tiger Tooth, nice. Quanto que vale? Deve valer uns 278. Boa, mano. Eu gastei 161. É, 62 bonus points. Eu consigo abrir a do Code Zero. Vai no modo rápido mesmo. Opa! AK-47, Casey Hardman. Vamos pegar essa capa nós? Vai que ela vem Blue Jam. Se essa cave é Blue Jam, essa olhinha, ó... Tá, 948 dólares. Mano, eu quero faca, mano. Eu vou abrir 5 caixas de faca de uma vez. Ah! Bora! Veio uma Carambit Slower, mas eu não sei se valeu a pena. Valeu. Valeu muito. Mil dólares? Boa! Como que não valeu a pena? Todas as skins pagaram? Tá maluco. Ó, uma nova notificação de troca. Chegou a AK. Antes de aceitar ela, só vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo pra ver se essa AK tá com o pattern raro da Blue Jam. É, dando uma olhada nela aqui, ela não tem nada de especial, infelizmente. Então não vale a pena eu pegar. Não vou aceitar a AK, ok? E recusei a troca porque ela não vale a pena. E aí é muito difícil de vender uma skin dessa. Tá, galera. Eu vou pegar pra mim essa Gucci Marble Fade, que eu gosto. Eu gosto da Gucci Marble Fade. E o resto, mano. Pera aí. Cento... Duzentos e três dólares. Eu consigo abrir mais uma New Knife. O site tá meio lagado hoje porque tem mil pessoas abrindo caixa simultaneamente. Tá maluco. PSGO.net, site líder em abertura de caixas. Nossa, podia parar na Survival Knife Fade, hein? Tá, estileto stained. 90. Ok. Mano. Taca-lhe pau nesse cara. Eu não... Eu achei que não ia. Eu achei que não ia. Ai. Adriano. Eita. Uh! Adri. Adeus. Deu bom? Contrato de mil e trezentos dólares. Sabe quanto que vale mil e trezentos dólares? Sete mil reais. Tá, quatrocentos e treinta dólares. A gente vai ter que dar um jeito de recuperar esse dinheiro, mano. Tem que dar um jeito. Duas sem o Knife. Bora. Caramba. Podia ter dado, tipo, muito bom. Muito, muito, muito bom. Ah, não para em duas navajas, não. Passa. Duas navajas. A gente caiu por da bunda, né, mano? Dá pra abrir uma. De modo rápido, foi. Pimba. Dá pra abrir mais uma. Pimba. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que eu fiz isso, mano. Pra vocês verem. Dias de luta, dias de glória. Tem dia que a gente... Quase morri aqui agora. Nossa. Tem dia que a gente profita muito, mas tem dia que não é o nosso dia. Tá ligado? Tem dia que não é o nosso dia. Tá. Eu vou pegar essa AK-47 Frontside Mist pra vocês, ok? Pra você participar do sorteio dessa AK-47 Frontside Mist exclusivo do vídeo de hoje, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag se ferrou, hashtag se ferrou, e deixar o seu trade link do lado, porque hoje o Saulinho se ferrou gostoso, ele é gostoso. Uma nova notificação de troca tá aqui. Proposta cancelada? Eu não tô acreditando que eu fiz isso. Eu cancelei essa faca aqui? Eu não sei, eu não percebi não. Mas pera aí que eu vou dar uma olhada. Mano, se essa faca for Fire and Ice, eu vou ficar muito bolado. Porque, tipo, pra quem conhece esse skin sabe o quão raro é uma skin Marble Fade Fire and Ice. Não, não era Fire and Ice. Eu não sei como que fala quando é azul e amarelo só, mas tá bom. Aí, infelizmente, não consegui pegar essa facinha. Aqui, chegou a AK. Vou aceitar a AK de vocês logo antes que ela bugue também. Pelo amor de Deus, hoje o Saulinho tá com azar, viu? Ela veio StatTrek, vale 130 reais. Vamos voltar lá no CSGO Net, mano? A gente vai ter que conseguir alguma coisa. A gente tem, porra, é meta de vida agora. Meta de vida conseguir alguma coisa. Temos 100 dólares ainda. Vamos arriscar em alguma caixa? Eu vou arriscar na Magic. Sendo bem sincero, eu vou arriscar na Magic. Uma skin da hora eu tenho que sair daqui, pelo menos. Uma skin da hora eu tenho que sair daqui. Hoje não é um dia muito bom pro Saulão, não. Para, para, para. Tadamãe! Cinco vezes a minha própria caixa. Vamos ver se na minha própria caixa eu lucro. Vem uma Poseidon, vai nós, hein? Nada. É, meus amigos. Opa. 52. 69. Ó, Saulinhos. Back, my friend. 81 dólares. Calma que agora vai dar bom, mano. Magic. A Magic nunca me decepcionou, mano. A Magic nunca me decepcionou. Olha só, galera. Que cara tá ganhando umas skins da hora. Ah, me decepcionou assim. Vamos ver quanto que valia. 31 dólares. Eu vou abrir três vezes a Alex Vance. Pode vir algumas facas. E hoje o Saulinho se peor. Tem de dia que dá muito bom, tem de dia que dá muito ruim. Fazer o quê? Deu ruim, não. Vamos. 38 dólares. Mano, eu vou esperar essas skins voltarem aqui pro site. E vou fazer um contrato com tudo. Voltou pro site a faquinha. E agora vamos fazer a nossa missão. Taca-lhe pau no contratudo que a gente tem. Ou é hippie ou é profite. Bora. E eu vou pegar essa faca aí pra mim. Pra não falar que eu não saí sem nada do site hoje. Pedi essa Shadow Daggers Crimson Web. Que é uma faca legal pra fazer sorteio pra vocês, inclusive. E assim que chegar ela, eu mostro pra vocês lá dentro do jogo. E boa pra nós. Uma nova notificação de troca. Chegou a faquinha. Ela veio pouco usada e vale 790 reais. 800 reais praticamente. Aceitaram a troca aqui. Vamos dar uma olhada nela lá. Vai que ela veio com um float muito bom. Às vezes tem até um overpay. Vamos dar uma olhada nela aqui dentro do jogo. Um novo item no inventário. E está aqui. Realmente muito bonita essa Shadow, hein? Float 0.11. Pra uma minimal year tá um float legal. Tá no meio termo. Não tá nem muito bom, nem muito ruim. Mano, absurda a faquinha, hein? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pera aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito teias formadas das duas facas. Não sei se Shadow tem a rubra, muda a quantidade de teias formadas. Mas eu achei uma faca bem bonita, inclusive. Vou dar uma equipada nela aqui. E vamos ver ela lá dentro do jogo. Então, rapaziada. Um, dois, três. E... Taca, legal. Equipal, se liga na faquinha nova do Saulinho, hein? Bonita essa Shadow. Gostei de coração mesmo. Tipo, não tem nenhum risco nela. Tá parecendo Factory New. E a AK-47 de vocês. Essa daqui, pra participar do sorteio dela, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag se ferrou e o seu trade link do lado. Daqui uma semana sai o sorteio dessa casinha bem nice. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal, utilize o cupom SAULO75 no CSGO.net. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri